Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, você vai para o FC Rio no mês que vem? Tem José Aldo, Anderson Silva, Jéssica Andrade, enfim, um monte de gente, um cara de legal, você está planejando? Você já tem o ingresso? Se você já tem o ingresso, se você está planejando comprar o ingresso, eu tenho também uma dica aqui para você de voo, de ida e volta, caso você não seja do Rio de Janeiro, lógico, né? E também de hospedagem, por quê? Eu tenho um amigo, meu amigo, meu pessoal aí de anos já, que ele tem uma agência de viagens e eu conversei com ele e consegui um cupom exclusivo aqui para o canal. Então, você que é inscrito aqui no canal e quer ir para o FC Rio, ou até mesmo se você tem alguma viagem aí que você quer fazer de férias do seu trabalho, para qualquer lugar do mundo, enfim, não interessa, tem uma agência de viagens com um cupom exclusivo do Diretaço. Então, o cupom chama Diretaço, o nome do canal é o nome do cupom. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também num comentário fixado tem o Instagram e também o site deles. Então, vocês podem pedir orçamento, fala lá para eles, eu sou de tal lugar, quero ir para o FC Rio, quanto custa? Qual é a passagem de voo aí, ida e volta, a hospedagem, etc. Então, eles fazem a cotação e com o cupom Diretaço, o nome do canal, vocês vão ter aí 10% de desconto, porque o cara é amigo meu, então aí é exclusivo. Quem é inscrito aqui no canal tem aí esses 10%. E muita gente também me pergunta, quanto custa ir para o FC? Tem muita gente que nunca foi numa edição do UFC, nunca esteve lá presencialmente, sentiu aquela emoção e tal? Então, me pergunta, quanto custa ir? Qual é o valor da passagem? Então, além da cotação, eu trouxe aqui algumas regiões, alguns lugares, por exemplo, aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo. Então, para mim, por exemplo, para eu ir lá para o Rio, custaria mais ou menos, pela simulação que a gente fez aqui, mas claro, isso altera, então pode ser que fique ainda mais barato, ou às vezes o mesmo preço, ou às vezes um pouco mais caro. Então, enfim, é importante você ir lá e pedir a cotação, mas a simulação que a gente fez daria 848 reais. Para mim, eu, moro aqui em São Paulo, passagem de avião, ida e volta, mais a hospedagem ali, eu indo no sábado para assistir o evento de noite, voltando no domingo, daria aí por volta de 848 reais. Então, se você pegar ingresso do UFC, dependendo de onde você vai comprar o ingresso, é mais caro do que a ida e volta de avião, mais a própria hospedagem. Então, depende de onde você vai comprar o ingresso. Temos também aí, para quem é de Brasília, se você é de Brasília e quer ir para o UFC Rio, mais ou menos aí, por volta de 1.098 reais, você consegue ida e volta de avião, mais ainda a hospedagem. Então, você só precisa do ingresso, o ingresso. Se você não quiser nem gastar com comida, você leva umas bolachas aí de casa e você consegue ir assistir lá Anderson Silva, José Aldo e etc. Para quem é do Sul, também tem uma estimativa aqui. Porto Alegre. Você é de Porto Alegre, você quer ir para o Rio de Janeiro, voa e de volta, vai de avião, lógico, não vai de ônibus, não vai ficar três anos para chegar lá no Rio de Janeiro, você vai de avião e de avião aí, 1.129 reais, foi a estimativa que a gente fez num caso específico. Lembrando, você tem que entrar em contato lá e perguntar, mas por esse valor aí, pouco mais de mil reais, tem aí ida e volta de avião, mais a hospedagem. E para quem é de Salvador, também, mais ou menos 1.100 reais ali, 1.160 reais, você consegue também o voo de ida, volta e também a hospedagem. Então, para você que tem interesse em assistir o UFC lá, assistir o Anderson antes dele se aposentar, o próprio José Aldo, quer aproveitar a oportunidade, entre em contato com essa agência que eu falei do meu amigo e usa lá o cupom diretaço para você poder assistir esses caras antes que eles parem de lutar. Então é isso, não esquece de acessar aí e pedir a sua cotação e se você tem alguma outra viagem para qualquer lugar do mundo, também pode pedir lá, não tem problema nenhum. E, inclusive, usar o cupom aqui. E vamos lá para a notícia, então. Recado dado, muita gente me pediu esse tipo de informação, então trouxe aqui, inclusive me pediram no Instagram. Vamos agora para o vídeo que é a notícia sobre Justin Gaeth e Conor McGregor. Justin Gaeth, para quem não sabe, é o meu lutador preferido atualmente para assistir. Não é porque eu acho o cara mais técnico, o melhor, não sei o que, não. É o cara que eu mais gosto de assistir porque ele é um cara que sempre faz luta boa. O cara fez 5 lutas, 5, só 5 lutas no UFC por enquanto, e ele recebeu 6 bônus no total, por performance ou luta da noite. Então, o cara fez 5 lutas e ele tem mais, a média, de mais de um prêmio por luta. Isso é um absurdo. Tem muito cara que não tem um prêmio por luta. E o cara estreou aí já recebendo duas lutas, inclusive já fez luta do ano. Ele fez a luta do ano de 2017. É assim, é sem comentários. Mesmo o cara tendo duas derrotas nessas 5 lutas, o cara ganhou prêmio em todas elas. Inclusive, das 5 lutas que ele fez, 4 receberam prêmio de luta da noite. Ou seja, de todas as lutas do card que ele participou, a dele foi a melhor. De 5 vezes, 4 isso aconteceu. Então, assim, é realmente muito absurdo. Isso só olhando os números. Fora que vocês, a maioria aí já conhece o Justin Gaeth, viu como que ele luta, como ele é guerreiro, o que ele fez com o Edson Barbosa, né? O que ele conseguiu nocautear. Ele era zebra, inclusive. Então, assim, ele está aí pedindo uma luta com o Conor McGregor. Conor McGregor, lembrando, se aposentou e voltou, né? Depois de 9 dias ele decidiu que estava de volta. E o Justin Gaeth é da categoria do McGregor. O Justin Gaeth, com essa última vitória sobre o Edson Barbosa, subiu no ranking. Agora ele é o número 5 do ranking. O Conor está em segundo, mesmo estando tanto tempo parado, né? Ele está em segundo. E, assim, não tem muita opção para o Conor. Então, é isso que torna ainda mais interessante essa notícia. Porque, além de ser uma luta muito boa, porque são dois trocadores, não é um cara que vai querer colocar o Conor para baixo, como o Khabib fez, e amarrar, e ser uma luta chata. Então, não vai correr esse risco. Apesar de eu não achar que a luta tenha sido chata. Mas eu não acho que vai ser uma luta desse tipo, já que o Justin Gaeth, apesar de ser um wrestler, ele não usa queda, ele não usa luta agarrada. Ele quer só dar porrada, que foi o que ele fez com o Edson Barbosa. Então, seria uma luta muito interessante para vender, porque, com certeza, seria uma guerra. O Justin Gaeth é um cara meio maluco, então, dá para o Conor também fazer toda a promoção dele ali, que vai vender. Então, na minha opinião, seria uma luta que venderia muito, talvez até mais do que contra o Khabib, porque foi o que eu disse. Apesar de não ter essa rivalidade que tem com o Khabib, é um estilo de luta diferente. O Khabib tem um estilo de luta que muitas pessoas não gostam. Já o Justin Gaeth, todo mundo gosta. Por quê? Porque ele dá a cara para bater e bate de volta. Então, ele é um cara realmente muito interessante. E falando do ranking, como eu estava dizendo anteriormente, o McGregor é o segundo, o Justin Gaeth é o quinto. A gente teria o primeiro do ranking, mas é o Tony Ferguson, é um cara que está parado, com problema de saúde, etc. Então, está fora de cogitação. Teria o Wall e a quinta, que é o quarto do ranking, mas ele vai enfrentar o Donald Cerrone. Então, sim, a possibilidade que tem ali na lista da categoria é o Justin Gaeth. Então, é uma luta interessante. O Conor pode ser, sim, que se interesse por essa luta. Afinal de contas, o Justin Gaeth, como eu disse, é um cara, é um trocador, então vai lutar onde o Conor gosta de lutar, onde é a praia dele. E é um cara que está bem ranqueado. Está ali na quinta posição do ranking. O Justin Gaeth é um cara, como eu disse, que geralmente faz a luta da noite. Então, a chance do McGregor lutar com ele e também embolsar um bônus de 50 mil dólares também é grande. A chance do McGregor vencer não é tão pequena. Para mim, seria uma luta bastante parelho, inclusive. Então, o McGregor poderia vencer um cara que vem muito bem e, consequentemente, vencendo, ter a chance de disputar o cinturão. Então, assim, para o McGregor e também para o Justin Gaeth, é vantagem essa luta acontecer. Então, é um ganha-ganha. E para o UFC, também, na minha opinião, é um grande negócio. Porque venderia demais. Assim, para mim, é a luta que eu mais quero assistir. Se for casar o McGregor com alguém, acho que o melhor nome é o Justin Gaeth. Porque vai ser uma luta sensacional. Era para ter sido o Edson Barbosa e o Justin Gaeth também uma luta desse nível. Só que o Edson Barbosa acabou perdendo de uma forma meio que rápida. Então, não durou tanto. Eu acho que com o McGregor a luta duraria mais, inclusive porque o McGregor é muito bom de contra-golpe. Então, seria complicado o Justin Gaeth encontrar ele ali. Então, seria uma luta, na minha opinião, até mais interessante do que com o Edson Barbosa. Porque o Edson Barbosa é um cara que teria que se movimentar mais, manter a distância, meio que fugir um pouco mais do Justin Gaeth para ir soltando os chutes dele e tal. Já o McGregor, ele tem que, claro, usar a movimentação para não ficar plantado na frente do Justin Gaeth, mas ele não precisa dessa movimentação toda para ficar usando chute. Ele pode usar só os contra-golpes ali. Então, ele pode até ficar parado, se for o caso, e não se movimentar. Por quê? Quando o Justin Gaeth encurtar para bater, o McGregor usa a esquiva, geralmente o que ele faz, né? E entra com a mão esquerda. Então, pode ser que seja uma guerra mais próxima ali. Não seja um cara tentando se movimentar para trás e o outro perseguindo. Pode ser que os dois consigam ali meio que parar e sair na porrada, e trocar golpe. Então, realmente é uma luta interessante, até porque o Justin Gaeth tem queixo. Então, acho que ele aguenta engolir algumas pancadas do Conor ali. E o Conor tem aquela questão toda também do condicionamento físico. Será que ele ia bater tanto e não conseguiria nocautear? Ia cansar de bater? E seria tipo um rock balboa, né? E o Justin Gaeth ia simplesmente aproveitar do cansaço e começar a bater no Conor? Foi mais ou menos o que Nente Dias também conseguiu usar contra o Conor, já que Nente Dias também aguenta muita pancada. Enfim, seria uma luta muito interessante. É uma luta que eu quero muito assistir. Eu acho que a luta que eu mais torço para ser casada atualmente é essa. Eu acho que Justin Gaeth e Conor McGregor seria sensacional. Mas, enfim, deixe a opinião de vocês nos comentários. Quando teve o rumor de Edson Barbosa e Justin Gaeth, eu também falei que queria muito assistir, que torcer para acontecer. E aconteceu. Então, tomara minha torcida aqui para que aconteça. Mas, deixe a opinião de vocês nos comentários. Se vocês também acham que Edson Barbosa e Conor McGregor seria, possivelmente, uma das lutas do ano e se venderia, né? Que é o mais importante para o UFC. Então, deixe aí nos comentários. Não esquece de acessar o link que eu falei na descrição e também aí no comentário fixado. Beleza? Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.